A gente volta a falar sobre esse crime brutal do garotinho Juan de apenas 8 anos de idade. A repórter Jéssica Cruz esteve mais cedo lá na Soledade, no velório, e acompanhou tudo. E vai trazer como foi esse clima, como está esse clima de comoção. No velório, dor e tristeza. O sofrimento de uma família que perdeu uma criança de apenas 8 anos. O Henrique Oliveira dos Santos foi velado desde as primeiras horas do dia nesta igreja evangélica na Soledade, bairro onde o menino cresceu e foi raptado. Uma tia da criança não aguentou e desmaiou no local. A avó também passou mal. As duas foram socorridas pelo SAMU e levadas para uma unidade de saúde. A criança só foi encontrada por volta das 11 horas da noite. A família recebeu a notícia de que o garoto estava em um mangue no conjunto bugio, zona norte da capital sergipana. Segundo relatos, o garoto estava machucado, com cortes na cabeça e sujo de lama. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas já estava sem vida. Quero que a polícia me dê uma solução desse caso, uma solução. Pena dos marginais, que não pode ficar solto. Os dois marginais que matam uma criança em defesa, não pode ficar solto. O lugar de assassino é na cadeia, é pisão perpétua. O pai de Juan não foi até o local onde o corpo foi encontrado. O contato com o filho foi no hospital. Desde então, a dor é inexplicável. Desde 4 horas da tarde que eu estava na busca, dentro dos mangas aí, e nada. Como foi encontrar, só foi 11 horas da noite. A comunidade toda aqui, tem que agradecer a comunidade toda, se comoveu. Meus amigos aqui do bairro, tudo se comoveu atrás do meu filho. Não tem nem como falar, moço.